Muito bem vindos à segunda parte do que fica do que passa muito bem vindo Paulo Moraes ex-Vice Presidente da Câmara do Porto e Vice Presidente da Organização Não-Governamental Transparência e Integridade que disse à agência Lusa há muito pouco tempo no dia 19 de Junho que o parlamento tem sido o centro da corrupção em Portugal ora nós não estamos habituados a este tipo de frontalidade e estas declarações nada meigas, nomeadamente para quem vem da vida política. O que é que o leva a ter esta certeza tão forte que lhe permite fazer uma afirmação tão contundente? Muito obrigado pelo convite. A afirmação é contundente, mas mais grave é a realidade. O facto é que o Parlamento, neste momento, é uma grande central de negócios. Não passa disso. Dir-me-á, mas dos 230 deputados que lá estão todos a fazer negócios, obviamente que não, mas aqueles que têm mais peso, que têm mais domínio sobre a atividade económica enquanto políticos, estão a fazer negócios. Nós vamos às comissões parlamentares mais relevantes, as que têm a ver com as questões da defesa, com o acompanhamento do programa de assistência financeira, com as parcerias público-privadas e o nível de promiscuidade, aliás já nem é promiscuidade, já é identidade, porque as pessoas das empresas e os parlamentares são exatamente os mesmos. Se nós formos à comissão que acompanha os trabalhos do programa de assistência financeira, vemos que temos com o vice-presidente um deputado como Miguel Frasquilho, que é simultaneamente deputado e é membro de um grupo que depende do programa de assistência financeira, neste caso concreto, o grupo Espírito Santo. Mas depois temos, na mesma comissão parlamentar, um deputado que é simultaneamente sócio, aliás colaborador, perdão, do escritório de advogados, que trata das privatizações quando ele próprio fiscaliza as privatizações, que é o deputado Adolfo Mesquita Nunes. Ou seja, estes senhores deputados de manhã estão nas suas empresas, nos seus escritórios de advogados, a tratar dos negócios que depois à tarde vão fiscalizar para o Parlamento. Isto não é obviamente sério. Bem, então a nível de advogados é realmente dramático. Os telespectadores, quando veem uma imagem do Parlamento, de facto, o que eles estão a ver é um escritório de advogados open space, porque a maioria dos deputados estão no momento em que estão no Parlamento, aqueles computadores que eles têm lá, e de facto servem para eles tratarem dos seus processos, dos próprios escritórios. Portanto, isto é um nível de promiscuidade inaceitável. Eu já falei disto com muita gente, com pessoas responsáveis no próprio Parlamento, o Presidente da Comissão da Ética é uma pessoa preocupada com essa matéria, sei que a Presidente do Parlamento é uma pessoa preocupada também com essa matéria, mas o facto é que preocupam-se e não fazem nada. E não é admissível que um deputado, simultaneamente, deva lealdade ao eleitorado que o elegeu e fidelidade à empresa que lhe paga, porque há aqui um conflito de interesses patente. Em última análise, devia ser o Presidente da República que tinha que ter aqui uma palavra, na medida em que é ele o responsável pelo regular funcionamento das instituições, eu não me parece nada regular que uma pessoa esteja na condição de parlamentar a fiscalizar a sua própria atividade. Mas atenção que a promiscuidade não é só no Parlamento. Nós vamos ao Banco de Portugal e no Conselho Consultivo do Banco de Portugal tem assento pessoas da banca privada. Em Portugal acontece o contrário. Nos outros países são os bancos centrais que supervisionam a banca privada. Em Portugal são os bancos privados que têm representantes no Conselho Consultivo do Banco de Portugal, cuja missão é pronunciar sobre a atividade do banco. É inexplicável. Nós temos uma pessoa como Almerindo Marques, que está ligada ao Grupo BES, e simultaneamente está no Conselho Consultivo do Banco de Portugal. Já para não falar do próprio António de Sousa, que durante muito tempo era a figura máxima que representava os bancos privados e também tinha assento no Conselho Consultivo do Banco de Portugal. Isto é inconcebível. Isto, na Suécia, metade destas pessoas estariam presas só pelo facto do conflito de interesse em que se encontram. Em Portugal há uma certa complacência da classe política relativamente a esta matéria, porque o problema é, obviamente, que dos 230 deputados, há uma parte significativa, que nem sabem o que é que andam lá a fazer, portanto esses não contam, mas dos restantes não são todos, obviamente, coniventes com esta situação, ou grandemente colaboracionistas, mas através do seu silêncio estão a sancionar esta situação. Qualquer deputado tem obrigação não só de não pactuar com isto, mas de combater este tipo de situações que, obviamente, depois criam uma promiscuidade absoluta. Não é por acaso que dos cerca de 80 mil milhões de euros que o Estado português gasta por ano, 5, 6 mil milhões vão justamente para os grupos que têm capacidade de influenciar o Estado. Não há outro país que peça, que tenha dívidas da dimensão da nossa, que pague taxas de juro, como nós pagamos, nós, Estado, à banca. Porquê? Porque há um predomínio da banca sobre a vida política, nem há as parcerias público-privadas. Olhe, veja, na comissão parlamentar que acompanha as parcerias público-privadas, há deputados que têm ligações ao setor imobiliário, portanto são parceiros do setor, dos principais atores que são justamente os detentores e os concessionários das PPPs. Isto é inconcebível. Porquê que isso acontece, na sua opinião? Tem dedicado muito tempo a pensar sobre este assunto? É a lei portuguesa que permite esta promiscuidade que fala? Ou a lei é boa, mas não é cumprida? Não, a lei é má. A legislação destas matérias, no geral, padece três defeitos. Que é, tem muitas regras para ninguém perceber nada, tem muitas exceções justamente para proteger os amigos, e pior que tudo, nas áreas com maior dimensão económica, na atividade económica, a legislação confere um enorme poder discricionário a quem aplica a lei. E o poder discricionário, obviamente, fome de toda a corrupção. Tem falado também de uns alçapões. Ah, isto acontece. Os grandes escritórios que produzem essas legislações deixam-nos alçapões que depois, mais tarde, nas suas palavras, vendem... Os grandes escritórios de advogados conseguem em Portugal algo que só se consegue em África e em Portugal, que é o seguinte, fazem a legislação de maior relevância económica, produzem-na e ganham dinheiro com isso. Depois passam a vida a dar pareceres para explicar a legislação que eles próprios fizeram mal. Mas estará a ver que o contrato, o código da contratação pública, perdão, foi feito por um escritório do Dr. Cérculo Correia. Desde que está em vigor o contrato de contratação pública, o código, perdão, esse escritório já faturou 7 milhões e meio de euros a dar pareceres sobre aquilo que eles próprios fizeram. Mas isto ainda é o menos grave. O mais grave é que depois, conhecedores destas falhas, esses escritórios vão aos privados vender os alçapões que eles próprios introduziram na lei e permitem que depois os privados consigam tudo fazer. Aliás, isto é até uma incongruência constitucional, porque quando um escritório de advogados produz legislação, ao intervir no processo legislativo, jamais poderia intervir no processo judicial, porque está a violar o princípio da separação dos poderes executivo, legislativo e judicial. E em Portugal permite-se, inconstitucionalmente, que escritórios de advogados intervenham simultaneamente no processo legislativo e depois vão à barra dos tribunais dirimir e litigar em função das leis que eles próprios fizeram. Isto, obviamente, não é sério, é inconstitucional e o Presidente da República parece ignorar todas estas situações. Já tentou chegar à fala com o Presidente da República sensibilizá-lo para esta questão? Não. Segundo uma estimativa sua, nos 10 meses em que tutelou o pelouro do urbanismo da Câmara Municipal do Porto, terá impedido negociatas ilegais na ordem dos 600 a 700 milhões de euros. Sei que na altura desencadeou perto de 30 queixas em função desses 10 meses de inferno que teve na Câmara Municipal, enquanto Vice-Presidente, braço de direito de Rui Rio e responsável pelo pelouro do urbanismo. Aconteceu alguma coisa desses 30 processos? Eu, relativamente, os processos do urbanismo em que eu sou, digamos, denunciante, serei talvez o maior denunciante em Portugal nessa matéria, ou o maior ou o único, eventualmente, a denunciar processos de crimes urbanísticos, nem todos têm a ver com a Cidade do Porto e com a Câmara do Porto, mas nos que têm a ver com a Câmara do Porto, nomeadamente o processo no tempo em que eu tive a tutela do urbanismo, que foi cerca de um ano, de facto o que acontecia é que havia uma tentativa de pressão ilegítima, obviamente, no sentido que o vereador que tutelava o urbanismo, neste caso eu, aprovasse projetos que não cumpriam as regras. Mas isso é, infelizmente, uma prática comum em Portugal. A exceção é que no Porto, naquele momento, enfim, não será a única exceção, haverá mais, houve alguém que não permitiu que isso acontecesse, tão simplesmente fazer aquilo que a lei obriga, que é não permitir que aquilo que é ilegal seja feito. É tão simples como isto. Então, as queixas derivam de quê? Do facto de que alguns desses processos, mais tarde, acabaram por ser aprovados, e também do facto de que havia pressões que não faziam qualquer sentido, quer dizer, eu não acho aceitável, como aconteceu comigo várias vezes, que em reuniões com membros do governo, o primeiro assunto que membros do governo falavam comigo era assuntos da sua vida particular e nomeadamente da sua vida empresarial. Quem representa os cidadãos do Porto numa reunião com o governo tem que articular nessas reuniões assuntos que digam respeito ao país ou à cidade do Porto, ponto final, e portanto não faz sentido que isso aconteça. Ou seja, o que é o poder político e o que é o poder judicial são coniventes com este panorama? O poder judicial, enfim, não funciona, como, enfim, não será novidade para os cidadãos que nos ouvem e veem que o poder judicial em Portugal não funciona, mas não funciona por várias razões. Por um lado, há falta de vontade muitas das vezes, mas mesmo quando há vontade, de facto, o emaranhar legislativo leva a que muitos processos acabem por ser arquivados. Eu controlo só uma situação muito rapidamente. Há uma situação que eu acabo por denunciar, e que hoje é de domínio público, e que por isso posso aqui falar dela, que é a sociedade Metro do Porto decide comprar por 8 milhões 750 mil euros um terreno que estava avaliado em 5 milhões. E perguntaram-me, ah, mas como é que é possível uma administração de uma empresa como a Metro do Porto adquirir por 8 milhões 750 mil algo que vale 5 milhões? Pois é exatamente essa dúvida que me levou a denunciar o assunto. O processo acaba arquivado, porquê? Porque o procurador que o estudou, ou se é que o estudou, decide que o processo tem que ser arquivado porque não sabe onde está o dinheiro. É evidente que com uma justiça com esta tibieza, não vamos ao lado nenhum, porque isto é uma justiça débil, fraca e temerosa, quando pelo contrário, os cidadãos é que devem ser temerosos face à justiça. Para terminar, que ideias é que tem para inverter esta situação? O problema da corrupção em Portugal é, para mim, o problema mais grave. Nós hoje temos uma crise que deriva diretamente da corrupção. A dívida pública, a nossa crise divide-se em dois tipos de dívidas, dívida pública e dívida privada. Pois a dívida pública é dívida que decorre do facto, durante muitos anos, em parcerias público-privadas, negócios mal feitos, obras com rapagens, etc., desbaratou-se o erário público. Essa é uma componente. E mesmo a dívida privada tem origem em corrupção, porque 70% do valor da dívida privada no início da crise resultava de especulação imobiliária. Isso que se diz por aí, que os portugueses andaram a gastar acima das suas possibilidades, isso é um embuste. De facto, quem andou a gastar acima das suas possibilidades foi o Estado. E depois a dívida privada resulta de uma enorme bolha imobiliária que se permitiu que se criasse em Portugal por negócios e tráfego de solos feito, naturalmente, pelos promotores imobiliários que conseguiam comprar terrenos a 10 e valorizá-los a 100 ou a 200. Portanto, a origem da crise, no meu ponto de vista, está na corrupção. Há soluções. É evidente que há soluções desde que haja vontade política. Desde logo aumentando a transparência, criando portais que permitam que os cidadãos saibam exatamente qual é o maior fornecedor do Estado português, qual é o maior fornecedor da Câmara de Lisboa, que possam conhecer online as declarações de rendimentos dos seus titulares de cargos públicos. Digo-lhe, um país onde isto acontece neste momento é em Timor. Não é por acaso que em Timor há um ótimo portal da transparência e a ministra da Justiça foi condenada a 5 anos de prisão. Isso era impensável em Portugal. Alguma vez em Portugal se prendia o ministro da Justiça. Isso é impensável. Portanto, aumento da transparência, acho que é fundamental, simplificação legislativa, atuação dos tribunais e, sobretudo, julgo que era a grande medida, e penso com alguma sensibilidade a alguns atores da política nesse sentido, é o Estado começar a recuperar os ativos que lhe são roubados pela via da corrupção. Ou seja, quando um edifício, para dar um exemplo da questão que esteve aqui em apreço, quando um edifício for construído e não cumpre as regras que estão previstas no planeamento, deve por aí simplesmente ser demolido. É a única forma de ressarcir a sociedade pelo mal que lhe foi feito. Em segunda, digamos, em última alternativa, se não formos demolir o edifício, então ele deve ser expropriado pelo valor zero. Se a sociedade começar a recuperar os bens que lhe são roubados pela corrupção, eu penso que isso tenha efeito disso à azor para o futuro. Paulo Moraes, muito obrigado por ter vindo ao que fica do que passa e muito obrigado pela refrescante frontalidade e coragem das suas posições. Já a seguir, Nuno Costa Santos diz-nos o que fica do bairro esta semana. Muito bem-vindo, Nuno Costa Santos. O que é que fica do bairro esta semana? Fica, naturalmente, o rescaldo da nossa derrota e o bairro viveu, como todos os portugueses. Aliás, isto uniu, francamente, os portugueses, das oficinas até às empresas. Toda a gente vibrou com isto. Isso é muito bom. Não desvalorizemos o futebol. O futebol, como já falámos, e o Javier Marias é que nos lembrou isso, é o regresso semanal à infância. Foi o Javier Marias, eu disse no início do programa que tinha sido o Valdano. Pois acho que foi o Javier Marias, mas o que é que o Bruno Alves lançou aquele míssil e não marcou à Paneira. Não à Paninca, mas à Paneira, não é o bairro. Tem-se investido. Exatamente. Exatamente. Tem essas referências mais nacionais. Portanto, houve aquelas 24 horas de luto. Mas passadas 24 horas, a Dona Júlia teve uma ideia, que foi ir buscar aquele cascol que já tinha arrumado e saiu à rua com o cascol. Saiu à rua com o cascol. O Zé Toviu, a Dona Júlia, também foi buscar o seu cascol. O Sr. Marquinhos, da farmácia, também foi buscar o seu cascol. Eu próprio tive que ir comprar o cascol. E vou passar a usar o cascol nestes dias que agora acho que ainda é mais preciso. Com orgulho e galharia. Não só como gratidão ao que nós fizemos, mas como, digamos, empenhamento em relação aos dias que vêm. Porque estivemos, de facto, melhor do que estávamos à espera. Estivemos, tivemos. Acho que esta seleção até foi mais perigosa do que aquela seleção dos filhos, dos costos, sem de mérito, mais incisiva, quer dizer, criava mais oportunidades de golo mais facilmente. Não tanto neste último jogo, mas... Mas este cascol também é para a vida todos os dias, para estas conquistas diárias que temos que fazer ainda. Ou seja... Curiosamente, com o país tão de gatas, nunca tínhamos sido tão equipa. Exatamente. E, no fundo, esta ideia da Dona Júlia, que depois criou uma comunidade de bons imitadores, tem a ver com esta ideia de que vamos manter esse lado de equipa para a luta todos os dias. Porque, de facto, é um pouco um defeito que, às vezes, o país tem. O empenhamento é só circunstancial e depois parece que não há nenhum zígnio. E o zígnio, como já temos falado aqui, é a rua, é o trabalho diário, é o regaçar das mangas na própria rua. Começa-se a regaçar as mangas no bairro, o resto logo se vê. A Dona Júlia percebeu isso e agora eu tive que ir comprar o meu casco de colo. E é impossível a trabalharmos em equipa se não confiarmos uns nos outros. É basicamente a lição da Dona Júlia. Sim, porque realmente tudo parte de uma desconfiança que, de facto, existe. As pessoas não se cumprimentam, os vizinhos não se cumprimentam por algum bloqueio. Agora falaram, por causa deste zígnio que foi a seleção, porque é que não falam por este zígnio que é a construção de um país melhor, mais habitável, mais justo, em que as pessoas também contribuam mais, não é? Ou a reconstrução do futuro qualquer. Sim, sim, sim. Para terminar... Frases, claro. Uma frase tem a ver com o novo telemóvel que eu comprei, que também teve que... Apesar de habitar o bairro, também quero ser um bocadinho moderno, não é? Mesmo em terra, costumo ter o telemóvel em modo de voo e dizem que é por andar sempre nas nuvens. E agora, para terminar, uma lição, lição número um, sobre as formas de contratar pessoas em Portugal. Não temos dinheiro para lhe pagar, mas queremos muito contar consigo. Muito obrigado, Nuno Costa Santos, até para a semana. Obrigado, olha, já agora. Obrigado. E assim termina mais um O que fica do que passa. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, pode ver ou rever este programa, bem como todos os conteúdos do Canal Q. Basta carregar no botão vermelho do seu comando, MEU, ou ir a canalq.pt. Tenham uma ótima semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança. E aí